E agora a gente tem um convidado super especial nesse Dia Nacional do Café, tá aqui com a gente no estúdio, o Ricardo Madureira, que é CEO do Orfeu Cafés e Azeites Especiais. Ricardo, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Mauro, um prazer enorme, né, aqui nesse dia especial do Dia Nacional do Café, e aqui com vocês, que eu admiro muito, né, sou ouvinte de vocês, e muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Ricardo, o que a gente pode falar sobre qualidade do café nesse Dia do Café? A gente tem o café, o café é a bebida mais consumida pelo brasileiro depois da água, mas a gente tem visto uma preocupação grande da comunidade do café, da indústria do café, no aperfeiçoamento da qualidade do café. Em que ponto estamos? É, como você falou, né, o café é a bebida mais consumida depois da água, né, que aí o brasileiro tem uma relação histórica com o café, né, e afetiva com o café. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, né, e aqui, e até bem pouco tempo, né, o melhor café do Brasil era exportado, né, então tem todo um movimento recente, né, aí de quase 10 anos pra cá, em de você ter o café brasileiro, o melhor café aqui, o Feu nasceu nessa, né, com esse propósito, né, então essa busca vem primeiro de um café 100% arábica, né, da espécie arábica, né, que dá um café mais doce, mais complexo, e de você ter um processo todo, dar a semente, a xícara, bem cuidado, de forma que você tenha menos defeito ou não ter defeitos grandes no café, e aí você poder expressar todas as características que um café pode dar na xícara, né. No caso da Orfeu, todos os cafés são especiais? Sim, a gente tem totalmente verticalizado, né, a gente controla da semente e a xícara. Em uma fazenda de café, você não consegue ter 100% dos cafés especiais, porque o café especial, ele é fruto desse cuidado durante a colheita, durante o plantio, mas também da seleção dos melhores grãos. Então, por exemplo, lá nas nossas fazendas, metade desses cafés, do que a gente produz, é considerado classificado como café especial, outra metade ele vira mais café de commodity, né, que é o normal, porque você vai selecionando, pegando aqueles melhores grãos, né, e Mauro, eu sei que você conhece muito, mas café, a gente às vezes fala que café especial, especial é o nome, tudo pode ser especial, né. Exato, é bom até a gente contextualizar para os ouvintes, né, o que é o café especial? Então, o café especial, ela é uma categoria de café, né, é onde você tem critérios muito claros do como você classifica um café, até para os nossos ouvintes e quem vai escolher um café e quiser tomar realmente um café especial, ele é classificado, tem um selo, aqui no Brasil tem a BSA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais, e que coloca esse selo, que é ligado com a Associação Internacional de Cafés Especiais, e um café especial, basicamente, tem que ter três, quatro critérios importantes, né. Primeiro, ele tem que beber bem na xícara, né, ele na... Você me falou que você foi, começou como, no seu mundo de café, lá como... Jurado de barista, campeonato de barista. Pois é, então, o barista e o que o Grader, que é outro nome, ele dá uma nota para o café. Assim como no vinho, o café tem notas e, pela Associação Internacional, vai até 100 pontos. Então, o café, para ser considerado especial, a primeira coisa, ele tem que ter uma pontuação acima de 80. Depois, ele... Depois, junto com isso, ele tem que ter alguma certificação ambiental de proteção ao meio ambiente, que se tem práticas responsáveis com o meio ambiente. Terceiro ponto, ter práticas responsáveis de gestão de pessoas, né. E, finalmente, o quarto, ser rastreável. Ou seja, você saber de onde vai, para onde foi, você saber que aquele café não foi misturado, né. Então, é uma certificação que, para o consumidor final, te garante que você está bebendo um café acima de 80 pontos e feito com cuidado e que não foi misturado, né. Então, isso é realmente relativamente recente no mundo e no Brasil, apesar do Brasil ter essa experiência e ser o maior produtor mundial de café. Então, todos os cafés que são comercializados com a marca Orfeu são cafés especiais, tem mais de 80 pontos. É, rapidamente, uma historinha, assim como é que a gente nasceu, as fazendas que compõem hoje, hoje, compõem a marca Orfeu, são fazendas muito premiadas, né. No Cup of Excellence, que é o maior prêmio internacional que é feito aqui no Brasil, as fazendas são as mais premiadas em número de premiações. De premiações, né. E antes de se criar a marca Orfeu, esse café era exportado, 100% exportado. E o propósito da marca foi, vamos manter no Brasil, e aí o negócio legal com a nova Brasil, né, é manter no Brasil o nosso melhor café. O que é do Brasil, né. O que é do Brasil. E que antes ia tudo para fora, hoje, uma parte dessa, Orfeu é uma das marcas que liderou esse movimento de cafés especiais no Brasil. Tem outras marcas que têm trabalho bonito também. Então, o nosso propósito quando a gente nasceu foi isso, é manter no Brasil o nosso melhor café, né. Eu conheci a Orfeu logo que eu estava te contando, né, que eu comecei a ter mais contato com o mundo do café, isso tem uns 15 anos mais ou menos. E naquela época a Orfeu estava lançando seus cafés e eu conheci o Zé Renato. Sim, pô, que legal. O Zé Renato é um dos fundadores do Café Orfeu e das fazendas. Que vem de uma família tradicionalíssima de café, né. Eu acho que ele é a sexta geração já de cafeicultores. Eu acho que ele é a quarta, né. Quarta geração de cafeicultores. Pois é, é uma muita tradição mesmo, muita tradição mesmo. Agora, conseguir chegar a um café especial dá muito trabalho, porque é preciso selecionar os grãos. Os grãos têm toda uma classificação também, não é só a bebida, né. O grão, ele tem, alguns grãos têm defeitos. Às vezes o café não amadurece tanto. O café, às vezes as pessoas acham que o café já nasce ali muito torrado. Não, é um fruto, né. É um fruto, tem lá dentro a sementinha. E aquela semente é a chave de tudo. É dali que sai o nosso café. E às vezes se o café não amadurece direito no pé, aquela semente não se forma direito. Às vezes você tem problemas no cafeiro ali. Também acaba colaborando ou prejudicando a qualidade do café. Então, assim, para manter essa qualidade dá muito trabalho. Dá muito trabalho, exatamente. E isso é um ponto importante. Às vezes a pessoa vê, mas o café é um fruto, né. É uma cereja, né. E o que a gente toma é a semente dessa cereja. E o café, uma característica da Uarab, é que ele não amadurece por inteiro na planta. A gente, aliás, começou a safra esse mês, né. Em uma das nossas fazendas, né. Aliás, o dia 24, né, ele é o dia nacional do café. Por causa da desperido, né. É o começo da colheita, né. Da colheita, né. Então a gente começou esse mês. E o pé de café, ele não amadurece todo. Então se você quer realmente um café especial, além de todo o cuidado, você tem que colher no momento certo. E aí você não consegue colher uma árvore toda de uma vez só. Você tem que passar uma primeira vez. Às vezes você passa a segunda. Às vezes até a terceira vez. Porque ele vai amadurecendo. E você não quer trazer, levar café verde para o terreiro. Você não quer deixar o café passar. Então o momento certo da colheita faz também do que é o café especial, né. Vamos preparar um cafezinho. Você trouxe aqui para a gente, super delicado aqui, um dos cafés da marca Orfeu. Começa preparando o seu. Olha, para quem não está vendo, eu vou descrever. Esse é uma modalidade aqui que se chama drip coffee. Na verdade ele é um pequeno filtro de café que você já tem ali. Lembra de um saquinho de chá, por exemplo? Esse aqui é um saquinho de café. Só que você encaixa ele na xícara. Por favor, por favor. Você encaixa ele na xícara. Abre ali o saquinho. E despeja a água dentro do saquinho onde está o pó do café. E aí o café vai coando, vai filtrando ali. E a bebida vai saindo por baixo, vai caindo na xícara. É uma forma muito interessante você levar o café com você, né. Um café especial para onde você quiser. E aí é só você arrumar um pouquinho de água, água fervendo e você já faz o seu café. Se quiser levar em uma garrafa térmica a água também, você faz o seu café na hora, passa o café na hora, né. Que café que é esse aqui, Ricardo? Esse é um café do nosso blend clássico, né. E ele é um blend. O que é que é blend? Blend é uma mistura, né. A gente tem desde cafés, por exemplo, o nosso orgânico é de uma variedade única que se chama Arara. Aqui é um blend que busca ter um café mais equilibrado, né. Ou seja, mais redondo, mais equilibrado. E aí a gente vai ao longo da safra misturando tipos de variedade para dar esse perfil sensorial que a gente espera no clássico, né. O clássico é o nosso mais equilibrado. Tem o intenso que é o mais forte. Tem o burbom amarelo, é um pouco mais lá. Então a gente... Isso é outra coisa interessante do café, né, Ricardo? Você tem gradientes de possibilidades enormes no café, né, Ricardo? Eu hoje mais cedo estava convidando os nossos ouvintes, as nossas ouvintes a se informarem sobre café, a terem aí, né, irem atrás de informações. Porque tem um universo enorme para ser explorado. E esse é um deles. Pensa no vinho, por exemplo, no universo do vinho. Você fala da uva X, né, você tem lá a Taná, a Cabernet Sauvignon, e etc, etc, e aí vai para frente. O café também, ele tem várias espécies de café que vão trazendo aí sabores diferentes. Os lugares, o terroir. Por exemplo, as fazendas da Orfeu ficam... O café é plantado em altitude, né, em fazendas que ficam na região ali de Minas Gerais e interior de São Paulo, é isso? Exato, a gente está prioritariamente, a maioria das nossas áreas estão no terroir do sul de Minas. E aí, bom, né? Bom. Pessoal não está tomando aí, mas... Quem está vendo pelo youtube.com.br Nova Amanhã, viu agora o sorriso que eu abri. Experimentando essa xícara de café. É. E, então, a gente está no terroir do sul de Minas, né, e tem uma das nossas fazendas que fica na região de Poços de Caldas, que aí ele está um pouco no que se chama Vale da Grama ali, né? E é interessante isso, Mauro, que a gente tende a achar o vinho, né, uma complexidade grande, você tem vinhos de todos os tipos, né? O café, sensorialmente, ele é até mais complexo do que o vinho, né? Você tem cafés que você bebe, que é o caso aqui desse, você puxa um pouco mais para chocolate, adocicado, caramelo. Tem cafés que você bebe que tem mais floral, né? Tem cafés etíopes, são conhecidos por terem gostos de fruta, como mamão, é mais leve, o café colombiano é um café mais lavado, né? Então, o café te dá esse gradiente de experiência, né, que é impressionante, né? E eu confesso que cada vez você aprende mais sobre café e eu vejo como esse movimento no Brasil tem acontecido como em outros lugares do mundo, as pessoas estarem aprendendo e muito curiosas de entender as nuances que o café pode dar, né? Eu queria conversar um pouquinho com você também, Ricardo, sobre a cadeia do café e os trabalhadores da cadeia do café, né? Dentro daí até de um conceito de sustentabilidade também da cadeia. Hoje, por exemplo, a gente tem os trabalhadores do campo, tem os trabalhadores da cidade também, que são as pessoas que preparam o café. No campo, como é que a Orfeu trata os trabalhadores, o pessoal que está ali no campo cuidando do cafezal, fazendo a colheita, tudo isso, porque essa é uma preocupação em termos de sustentabilidade aqui no Brasil, né? Total, total. É, a gente tem nas nossas fazendas ao redor de 150 famílias que moram dentro das fazendas, né? Que trabalham e moram na gente da casa, toda a parte estrutural e não só isso, a gente tem gerações ali dentro, né? Você falou do Zé Renato, né? Que hoje é membro do nosso conselho, é um dos fundadores, mas a gente tem pessoas como, por exemplo, a Claudete, que praticamente nasceu na fazenda, né? O pai dela trabalhou lá e ela começou depois trabalhando lá na Voura, se formou, hoje ela é a nossa supervisora de torrefação. É uma das poucas mulheres que o Graders, que é uma certificação internacional, o mundo, né? Então a gente tem esse orgulho também de ter gerações que moram lá, trabalham lá, que se mantém no campo, né? Todos, obviamente, CLT, Consciência Médica, a gente tem um trabalho também bacana com os filhos de escola, de informática e é o que eu falei anteriormente sobre a questão da certificação de café especial, né? Quer dizer, um das partes, um dos pilares é você ter comprovadamente práticas responsáveis de gestão das pessoas, né? Das pessoas que vivem no campo, né? Então, isso é um movimento que vem acontecendo muito forte e a gente tem esse orgulho, uma das coisas que a gente se orgulha é do nosso time, das pessoas que estão lá, né? E gerações, né? A gente tem fotos lá na fazenda, olha, aliás, já te convido aqui nesse período de colheita aqui quando você tiver um tempo aqui pra ir lá nos visitar, né? Tá aceito o convite, sem dúvida. Pra gente encerrar, que a gente já tá caminhando aqui pro fim, Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho também do mercado de café em cápsulas. A Orfeu entrou nesse mercado, por que que ela tomou essa decisão? Olha, esse é outro movimento importante, assim, as cápsulas, quando chegaram, tiveram um papel muito importante de mostrar as características que um café pode dar e a praticidade que ele pode ter, né, cara? Então, eles tiveram esse papel junto com as cafeterias especiais que apareceram, as cápsulas tiveram esse papel importante também. Então, eu acho que, e o café, ele tem essa característica aí diferente do vinho que a gente citou, que a última parte que é a nossa mão, né, que é, faz toda a diferença na qualidade do café que você vai tomar. Isso que é o legal, né? Depender do método, o mesmo blend clássico que a gente acabou de tomar aqui coado, se você fizer numa cápsula, ele não vai ser exatamente igual. Vai ser diferente. Vai ser diferente porque a extração é mais próxima de um espresso. se você for numa máquina de grupo, numa cafeteria, o mesmo grão aqui, dependendo da mão, de como ele pressiona, ele sai com mais acidez, menos acidez. Você vai pra uma prensa francesa é outra. É outra coisa. Então, eu acho que o barato do café no mesmo grão, você pode extrair coisas diferentes, tem um ritual. Então, a cápsula tem esse papel de praticidade, né, esse papel de rapidez, de você estar ali na máquina colocar e sair. O drip, que a gente acabou de ver, tem essa praticidade também. que aí você não precisa ter uma máquina, você pode estar com ela. Leva pra onde quiser. Eu até brinquei com o seu time logo que eu cheguei aqui. Na minha mochila, eu sempre ando com drip, né? Onde eu estiver, eu estou no avião. Tem água quente, você vai lá e coloca. Então, acho que a cápsula é mais um método que lhe dá praticidade e que é uma empresa que tem esse propósito nosso de levar o melhor nosso café. É importante ter a possibilidade para os nossos consumidores de usar métodos diferentes. Então, a cápsula tem esse papel, né? Como outros, né? Muito bom. Ricardo, é uma pena a gente estar chegando aqui no final. O papo rolou rápido aqui. Olha, só para te falar que aqui no youtube.com barra nova manhã, o Fábio Brandão está mandando uma mensagem aqui. Ele fala que ele não tem máquina de café expresso, mas que ele usa muito o drip coffee da Orfeu no dia a dia dele. Olha que bacana. tem um fã aqui. O pessoal batendo papo aqui sobre café. Quem gosta do nova manhã costuma gostar de café também. Total, né? Tudo a ver, né? Os nossos ouvintes. Olha, muito obrigado ao Ricardo Madureira que é o CEO do Orfeu Cafés e Azeites Especiais. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Nessa data aqui também é muito bacana, 24 de maio, dia nacional do café. Volte sempre ao nova manhã. Muito obrigado. Voltarei sim. Muito obrigado. Bom, e eu deixo o convite. Experimente o seu cafezinho aí. Tome seu café. Não deixe de tomar seu café nessa data especial para essa bebida que é tão querida para todos nós que somos brasileiros e brasileiras.